Olá, salve, salve, mais um Radar ao vivo, pintando na tua TV ou dispositivo móvel com muita música e informação pelo sinal digital da TV. E no programa desta quinta-feira tem agenda, afinal, o final de semana está ali, logo ali. Tem matéria também sobre o intercâmbio entre Brasil e França, que está rolando na Casa da Cultura Hip Hop, lá em Esteio. Ainda falando em troca de cultura e conhecimento de outras culturas, a gente conversa sobre a sétima edição do Festival do Japão RS, que acontece neste final de semana. E no nosso palco tem a fanfarra, bate e assopra. Então, bora de som, rapaziada. E no nosso palco tem a fanfarra, bate e assopra. E no nosso palco tem a fanfarra. E no nosso palco tem a fanfarra, bate e assopra. E no nosso palco tem a fanfarra. Se inscreva no canal 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 E a sétima edição do Festival do Japão no Rio Grande do Sul E o evento desse ano é especial Porque 2018 marca os 110 anos da imigração japonesa no Brasil Comigo a Carolina Ayako, vice-presidente do Festival do Japão E a sétima edição do Festival do Festival chegaram no Brasil e predominaram, tiveram uma grande... Chegaram para o São Paulo ali, interior paulista. Chegaram em São Paulo, no Porto de Santos, aí se predominaram ali a região sudeste no primeiro momento e depois vieram aqui para o Sul. Então, todo o Brasil, esse ano, está comemorando o 110. E aí, o Rio Grande do Sul não poderia deixar de participar dessa festa e a gente está fazendo a sétima edição do Festival do Japão, que acontece nesse final de semana. O Festival do Japão aqui no Rio Grande do Sul, ele já se consolidou nesse calendário. O ano passado foi o quê? 50 mil pessoas que visitaram. 50 mil pessoas. Estavam com algumas imagens aí. Ah, que legal. 50 mil pessoas. O festival já tem uma expectativa do público, sempre no mês de agosto. E esse ano a gente está fazendo essa grande festa da cultura japonesa, com todas essas representatividades. A gente está vendo ali no vídeo algumas dessas representatividades que a gente volta a ter nessa edição. Os tambores tradicionais japoneses e as danças japonesas estão lá, além da culinária e o que mais? A gente vai ter também o anime buzz, a cultura pop japonesa. Eu acho que é importante a gente destacar esses dois universos que o Japão tem tão forte. O tradicional, super tradicional, com referência ao passado. E a cultura pop de agora, a contemporânea, que é dos videogames, dos mangás, dos filmes. Eu acho que é bom essa harmonia desses dois universos. E a gente apresenta isso no Festival do Japão. Pois é, é super interessante pensar que o Festival do Japão, junto com o anime buzz, ele tem justamente essa característica do tradicional com o moderno se cruzando ali e convivendo super bem. É o Festival do Japão para toda a família. Então, a gente tem esses dois ambientes que têm essa área em comum, que é a praça de alimentação, e eles se complementam. Então, o mais jovem pode conhecer o tradicional e o mais velho pode também estar sabendo essas referências pops. Acho que se complementam as informações. O espaço lá, a área que acontece na escola da Polícia Militar, ali da Brigada Militar, é um espaço bem amplo e tem o ginásio fechado. Então, os espaços de convivência, eles são bem amplos também. Por isso, a gente também tem um espaço bem grande de circulação. Tem as barracas, tem artesanato. Também as pessoas que se interessam pela cultura japonesa não só podem conhecer, como também adquirir produtos de pessoas que são ligadas à cultura e fazem esse artesanato, bonsai, uma série de outras coisas também, né? Sim. Fica na Academia da Polícia Militar, ali na Parísio Borges, número 201, 2001. Exatamente, a gente tem os bazaristas e as exposições, as salas temáticas. A gente tem ali sobre o bonsai, o origami, o shodou, que é a escrita japonesa, né? E também tem os bazaristas lá no anime, né? Que tem todo o material que o pessoal consome, né? Dos mangás, dos animes, então, esses dois espaços, né? Lembrando que o Anib Banz está na 14ª edição e é um dos grandes eventos também nessa área de cultura pop. E até rola essa aproximação para a galera que gosta de música e de dançar também, do J-pop com o K-pop, né? São duas culturas orientais, pops diferentes, mas vão estar juntas também nesse evento, né? A cultura asiática é predominante, né? E nesse momento daí, o J-pop e o K-pop, eles conversam muito, né? Então, no evento, a gente vai ter concursos de danças e também de músicas, karaokê, o pessoal vai lá, canta, faz as coreografias. É um momento bem divertido, assim, para todos que gostam, que têm essa afinidade com a cultura pop japonesa, para ter esse espaço, né? E conviver com os amigos. Beleza, então está aí o sétimo Festival do Japão RS, o décimo quarto Anib Banz, sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde, no domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Academia de Polícia da Brigada Militar, na Paris-Borce 2001. Lembrando que a entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível, então é só chegar. Obrigado, Carol, pela tua presença, certo? Muito obrigada, muito obrigada. Espero todo mundo lá no evento do Festival do Japão. Certo, a gente se vê por lá, então. Bom, o Radar vai para um rápido intervalo, e na volta tem mais bate-sopra. Rapidinho, a gente já volta. Radar de volta com mais dicas. Agora dicas da nossa produção, para tu curtir a sexta-feira e o final de semana, que está chegando por aí. E aí Sei muito bem quem é quem Na escola, da vida, o professor foi o rap Nada cai do céu É com o que tem Aumenta essa porra É um dia de real grandeza todo azul Um mar turquesa lá, estambul Enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos Segue o baileiro Se não tem o dom no freestyle Ela quebra, requebra, remexe a som do timbário Agora é a única coisa que vale E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Ela é bonita demais Oh meu Deus Ela é bonita demais A minha barba Um homem tranquilo Que imperdia a solidão Andava pelo mundo Espalhando uma visão Já cansei de me esconder Dos meus próprios medos Foi quando eu vi uma estrela brilhar No fundo dos teus olhos E aí Tchau, tchau. 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 americana se passou a fazer os festivais no Brasil. O Rio de Janeiro se eu não me engano tem já 3 ou 4 anos com esse evento São Paulo já teve um primeiro ano passado e esse ano vai ter e Brasília é o primeiro evento em Brasília que vai ser no fim do mês e nós vamos representar o Rio Grande do Sul e a Bate-Sopra vai estar lá. Massa, cara e a galera tem feito alguns desses movimentos aqui também no Rio Grande do Sul. Vocês não são a única fanfarra ou pelo menos o grupo que tem feito essas atividades. A gente tem outros grupos com intencionalidades diferentes ou musicalidades diferentes, mas dá pra dizer que rola um movimento parecido aqui no Grande do Sul, pelo menos em Porto Alegre, também de ocupar espaços públicos com música Isso Todo mundo aqui, a gente não toca só na Bate-Sopra, a gente toca em outros blocos de carnaval baterias, de um modo geral e é bem bacana porque tornar a atividade artística mais democrática, a gente só consegue isso de fato ocupando todo o espaço público e levando a música, a brincadeira e toda todo o caráter lúdico que é ter uma fanfarra ou um bloco de carnaval, a gente consegue deixar toda essa arte acessível, ocupando os espaços e levando para as pessoas Beleza, então aí uma maneira de ajudar a galera também a chegar nesse festival que acontece em Brasília no final do mês é curtindo amanhã o show no Bate lá, pagando ingresso e quando tiver a galera tocando na rua, cola junto eu vou pedir para vocês ir largando os microfones e se prepararem aí para finalizar o radar de hoje que eu dou mais umas dicas aqui uma delas é o show amanhã a partir das 23 horas lá no Bate que fica ali na João Alfredo aqui em Porto Alegre na Cidade Baixa e também lembro a vocês na realidade, comunico-os que amanhã o radar vai estar no horário um pouquinho diferenciado porque a partir de amanhã nós vamos estar transmitindo em rede entrevistas com os candidatos à presidência da República e já começa amanhã na próxima semana também já vai ter então amanhã o radar começa às seis e meia ao vivo então a gente encerra essa edição de hoje com um pouco mais de fanfarra Bate e Sopra aqui no radar vamos lá, gurizada bora de som Fintura 아ra ahra 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 uau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal